Partiu quinta-feira, quinta-feira, acabei de sair da academia e tô aqui, ó, ao edifício mais alto do estado do Ceará, o One Residencial, com aproximadamente seus 165 metros de altura. E agora tô indo aqui na feirinha do Mucuripe. Feirinha do Mucuripe. Essa feirinha, pessoal, fica aqui por trás do edifício One, tá certo? E tem todas as quintas-feiras, pela manhã, que é uma feira normal que vende de tudo um pouco, frutas, verduras, queijos, polpa de fruta, castanha, manteiga da terra, carne de sol. Vocês vão ver aqui, acompanhar. Queijinho coalho aqui, ó. E aí, Dourão? E aí? Paçoquinha, top, ó. Aprovada a simbolada, viu? A meio nova, a simbolada, ó. É. Pai já, macerola, esses manguinha é boa que sol, gente, pra chupar. Tangerina, olha só, tangerina. Goiaba, maçã, abacate, caju, manga. Não, não, eu tô aqui na frente, viu? Obrigado. Bom, meu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.